A Câmara de Vereadoras de Jaguaraçu prepara os trâmites jurídicos para receber o primeiro suplente à cadeira deixada por Antônio Isaías Gonzaga, do PL, que morreu no fim de semana. Marcos Valério Paceno, do PL, o Major Paceno, mais conhecido assim, ele obteve oitenta e nove votos nas últimas eleições. E segundo o presidente do Legislativo, o Paulo Godói, do PSD, a posse do vereador que assumirá a cadeira de acontecer, deve acontecer nos próximos dias. E no último sábado, o vereador Antônio Isaías Gonzaga, do PL, de cinquenta e nove anos, ele faleceu vítima de asfixia. Uma reportagem que a gente mostrou aqui no MG Record por inalação de fumaça, enquanto ele tentava limpar um terreno em uma fazenda com o uso de queimada e que saiu do controle.